Part 2 Número 1 Você pretende sair cedo? Não, não pretendo. Eu pretendo sair às 10. Número 2 Você vai sair agora? Não, não vou. Eu vou ficar até às 5. Número 3 A Yara vai levantar cedo? Não, não vai. Ela vai levantar às 10. Número 4 Você quer visitar o parque? Não, não quero. Eu quero ficar aqui. Número 5 Você quer falar com o Paulo? Quero sim. E eu quero falar com a Yara também. Número 6 Você quer falar com a Yara? Quero sim. A Yara quer falar comigo? Número 7 O José vai sair com você? Não, não vai. Ele vai sair com a Yara. Número 8 O José vai evitar o tráfego? Vai sim. Ele pretende sair cedo. Número 9 O José pode levantar cedo? Não, não pode. Ele vai chegar tarde. Número 10 O José quer dar um telefonema? Quer sim. Ele quer falar com a Yara. Número 11 Nós vamos comer agora? Não, não vamos. Nós vamos comer mais tarde. Mas eu estou com fome agora. Número 12 Nós vamos comer agora? Vamos sim. Por quê? Porque eu estou com fome. Número 13 Nós vamos levantar às cinco e meia? Não, não vamos. Por quê? Porque eu não posso levantar às cinco e meia. Número 14 Nós podemos sair agora? Não, não podemos. Nós vamos comer agora. Eu não quero comer. Eu não estou com fome. Número 14 Número 14 Número 14 Número 14 Número 14 Número 14